Então, o drive de testagem é mais uma modalidade de se testar de forma ampliada a população goianiense. Frente à retomada das atividades escolares, a flexibilização das outras atividades, ficou definido que seria realizado nesse mês uma testagem de aproximadamente mais de 30 mil pessoas. Então, isso aconteceu no mês de agosto e seguiremos agora no mês de setembro também com essa testagem. Sempre existirão pontos em que podem ser testadas pessoas por agendamento no aplicativo, em tendas, e também haverá essa possibilidade do drive. E o drive será sempre variável, ele vai estar sendo disponibilizado em regiões diferentes na capital, justamente para ter o máximo da abrangência populacional. Então, na verdade, vai funcionar um drive de cada vez ou, ao mesmo tempo, vários locais vão receber esse atendimento? Amanhã será somente o drive. Então, existem atividades paralelas de testagem, mas amanhã estará disponível somente o drive. Onde que vai ser, secretário? O drive, ele é por demanda espontânea. É só a pessoa que está na região em que o drive está instalado, ele passa com o carro, tem a estrutura organizacional de uma fila, rapidamente ele é testado e os dados são apurados ali. Uma grande vantagem, Molares, é que esse teste é muito rápido, ele fica pronto em aproximadamente 30 minutos. Então, ele serve para duas situações. Primeiro, ele identifica a pessoa assintomática para retirada de circulação e também previne justamente a distribuição, ou seja, a contaminação por essa pessoa assintomática e mostra também a taxa de contaminação que nós estamos observando na cidade. Mas essa, para fazer o agendamento, é pelo aplicativo, secretário? Não, o drive é por demanda espontânea, tá? O drive não tem agendamento. O drive, ele fica disponível na localidade que se define e você, através do carro, assim como é o drive, por exemplo, da vacinação lá no Passeio das Águas. Só que lá no drive da vacina é distribuído senha. No caso desse drive, não. É só a pessoa que está na região ali, que tem um drive, ela se dirigir. Agora, é importante as pessoas entenderem que essa testagem ampliada, ela se diz respeito às pessoas que estão assintomáticas. As pessoas que têm sintomas, que estão com sintomas gripais, com febre, alguma alteração, eles devem procurar alguma das unidades, ou seja, são mais de 50 unidades de saúde em Goiânia que realizam testes pelo SUS de forma gratuita, imediatamente, às pessoas após avaliação. Então, só lembrando, amanhã, né? Amanhã, o drive vai funcionar na Escola Municipal Vatelô Prudente, né? Bem em frente, né? Essa escola, na Avenida Felipe Camarão, 777, no bairro Goiá. Então, as pessoas, a partir de que idade, secretário, que a pessoa pode fazer esse teste? A idade é que nós não façamos testes em pessoas com crianças menores de 5 anos, ou seja, a partir de 5, 6 anos, as crianças já podem ser testadas e não existe limite de idade para se realizar o teste em idosos. Não, é só esse teste, é só esse limite inferior das crianças de 5 anos. Lembrando que esse drive, como você mesmo colocou aí, Lávez, ele está na rua, né? Ele é um trajeto em que as pessoas passam através de veículos, seja de bicicleta, de carro, de motocicleta, alguma forma de transporte que a pessoa estiver ali nesse momento. Qual é o objetivo dessa testagem, secretário? A testagem, ela tem uma dupla função. Ela, primeiramente, ela mostra a taxa de disseminação, ou seja, ela mostra aquelas pessoas que estão assintomáticas, estão circulando na comunidade e tem o potencial de contaminar outras pessoas. Da mesma forma também que quando essa pessoa é identificada, ela é isolada, ela é chamada as orientações e ela vai ser avaliada através do sistema de saúde. Muitas dessas pessoas seguem através do telemonitoramento que nós temos através do telemedicina. Então, existe o acompanhamento, justamente, dessas pessoas para evitar a disseminação da doença e também se conhecer a taxa de disseminação da doença. Então, fica aí. Amanhã vai ser no bairro Goiás, você pode passar, né? Um drive-thru, você passa ali de carro, moto ou bicicleta, faz a testagem, né? E depois a gente vai anunciando para você os locais onde os postos vão estar funcionando, os drives vão estar funcionando em outras regiões aqui da capital. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu te agradeço. Então, só lembrando, esses pontos de testagem, eles sempre são variáveis, justamente, para poder abranger o máximo da nossa cidade. E uma notícia, tá, Loares? Falando em vacina, quem tem mais de 18 anos e ainda não se vacinou, corre lá para o Passeio das Águas, lá no drive, tem mais de mil senhas ainda disponíveis para as pessoas se vacinarem. Olha, notícia boa. Então, vamos lá vacinar, viu, galera? Você tem 18 anos acima, né? Vai lá no drive do Passeio das Águas, tem mais de mil senhas aguardando lá, mais de mil doses. Obrigado, secretário. Boa tarde.